Tudo bem o ataque que eu pensou, e não daí fodeu Seu joguinho pode parar, não vai funcionar Não vai me derrotar irmão Não, eu sei Mas ele sim E como vocês estão? Bem-vindos aos martinotias Hoje eu vou trazer pra vocês o Nador Reataquia no nosso canal do Youtube E hoje vamos arranjar mais um jogo do Brasileirão Um clássico, né? Jogaço! Palmeiras por Corinthians Um jogaço! Eu acho que vai ser incrível mesmo Já sabe o nosso canal sempre é muito respeito Com todos os times, com todas as torcidas Com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos Nós sempre é muito gratos com vocês Pelo seu respeito, pelo seu apoio Pelo seu carinho Hoje tem um jogaço que ganha o melhor time E Corinthians já tem 2 vitórias no Brasileirão E Palmeiras procura muito de uma vitória Já que não tem vitórias em 3 jogos, né? Exatamente, tem uma derrota Dois empates E Corinthians tem goleadas no Brasileirão, né? Sim Jogo muito bom, assim que vamos ver Vamos ver que tá E se você gosta do vídeo Lembre muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal Se você gosta do conteúdo E comente o que vocês acharam deste jogo Aqui nos comentários Também, inscreva-se no canal É grátis, né? É grátis e nada mais a dizer Já mesmo começa o jogo Sorte para os dois times E que sejam os jogados Foi o meu freguês É até hoje Fregueizito Palmeiras é gigante Já te provo isso Ser o nosso freguês é o seu castigo É ataque aqui O Verdão Na primeira jogada Meu Deus do céu E gol E gol, gol Já o Verdão Teve uma chance Ótima Foi Impedido Impedimento Impedido Quase Já tá atacando Palmeiras Já tá atacando Palmeiras Quase tem Comemoração Assim Que centro 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 Nobal definição Vor Da Nobal Marse Na Nobal A Então o recheio começa o jogo, falta muito ainda. Gustavo Gomes de cabeça, não perdoa, não perdoa a Palmeiras. Chegou, já estava tentando, já estava tentando e conseguiu. Para mim a freguesia continua. E aí pessoal, beleza? Tudo bom? E aí pessoal, beleza? Tudo bom? E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? E aí caralho! Que raça, torcida que canta e vibra, defesa que me passa. E aí pessoal, falou que você está atrapalhado. Você percebe que foi isso? O lado de fato é para Rafael Veiga. Muito perigoso! Perigoso! O que? Rafael Veiga atitou um gol assim contra o Petroleiro. Não foi, mas... Meu Deus! Quase gol do Veiga. O lance do Palmeiras e do Rafael contra o Petroleiro foi mais complicado. Foi um golaço. Escanteio para lá! Acabou! Acabou! Pintou na edificação! No seu técnico, seu técnico, seu técnico, seu técnico! Estou emppy! No meu parceiro ao Tallahuri novamente! No meu parceiro! Meu Deus! Acabou, Acabou! Acabou! Acabouerst intentionally! A preguesia continua, como já falamos anteriormente. Caraca! Não! Não joga Corinthians contra o Palmeiras. Não tem nem menos. E Rafael Vieira, no verdade... Rafael Vieira está em tudo. Está em tudo, Rafael Vieira. Foi um gol muito similar ao anterior gol. Foi o mesmo gol, foi o mesmo! Foi comemorado por dois vezes. Diferentes jogadores, mas gols similares. É Corinthians! Na primeira temporada já está perdendo o jogo 2-0. Será que vai passar? Parece. Pode atropelar aqui o Palmeiras novamente. Será que tem massacre? Pintou na edificação, no seu telefone. É contra o Rony, é contra o Rony, é contra o Rony. 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 Está brigando muito com a bola no meio campo. Isso é importante. Importante para não deixar o Corinthians chegar. Virou o Vasco da internet. Quase! Sempre da jogo com o primeiro, né? Com o primeiro. Está mais perto do Palmeiras do terceiro gol. Esporte em Bet, que a Valeu faz esporte em Bet aí. Acabou. Acabou a primeira parte do jogo. Palmeiras 2. Corinthians 0. Timinho hoje. Está muito... Otimal. Está complicado. Está difícil. Para Corinthians virar o jogo. Palmeiras está muito melhor. Está acabando. Está com tudo. Palmeiras já voltamos no segundo tempo. Mereceu até um gol mais. Eu acho. Arrasador. Está virando muito Vasco da internet. Quero ver Palmeiras. Ganhando. Rune no ataque. Tudo vai demais. Eu quero... Escanteio para Palmeiras. Cobras. Chutas. Fosinho! Quase! Uh! No 20 e 80. É aqui contra a golpe do Corinthians. O que foi? Não! Não. Não, Corinthians. Isso não! Isso não é possível. Tenta novamente o Verdau. Uff! Joga alasca. Joga alasca! Olho aí! Olho aí! Olho aí! Sergafael na trabe! Reventou! Na trabe, Sergafael! Foi, foi... Não, Sergafael sempre tenta esses chutaços! Chutaços! Uma massacre já! Uma massacre! Parem o jogo já para Corinthians! E tenta! Ataca! Ataca! Está mal no Corinthians! Perto do terceiro gol! Oh! Gol! 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 Eu entendi! Eu estava procurando o control para cambiar a luzlete! A luzlete! Passa e fica! E aí, toca a bola! Quase gola! Foi o Atos que não foi nada! É nosso! É atacando! Ah! Tudo! Tudo! Velocidade! Qualidade! Tudo! Não! 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 É do Palmeiras! Acabou! Já! Joga demais! Já é goleada! Já é goleada! Já é goleada do Palmeiras! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu acho que os torcedores do Corinthians já tem que estar aqui! Palhaçados! Tudo bem! Mas eu pensou o hino! Daí fodeu para o Corinthians! Mas estava bem! Até que terminou o hino! Daí fodeu! Dudu! Dudu! Joga demais! Dudu! Joga demais! Pobre Corinthians! Pobre Timau! Verdão 3! 3 gols já! Falta jogo! Falta jogo! Falta jogo! E não só eu, Frequens do Palmeiras! Agora sempre tem goleadas contra Corinthians! De 4! De 3! De tudo! Acabou! E duas vezes também eliminou da Paulista! Já não é clássico isso! Já não é clássico! Sempre ganha o Palmeiras! Clássico é ganar o Palmeiras! Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um Deus! Criatura ridícula! E não serei parado por um... Acabou o jogo! Acabou! Amazão! Massacrou! O Corinthians! Ah! Uma... Uma... Uma humilhação! Foi eu e a paz! Palmeiras tranquilamente poderia haver ganado o jogo... Cinco? Podia... Podia haver acontecido isso! Tem muitas mais chances do jogo! Mas... É uma goleada igual! Uma goleada! E parabéns para a torcida do Verdau! Pela uma vitória mais... Ótima! Muito bom! Jogaço! Mereceu demais! Parece... Mascota do Palmeiras, né? Do Verdau! É verdade! É verdade! É isso, gente! Parabéns a toda torcida do Verdau! Uma goleada mais no Clássico! É... O Corinthians não jogou! Não jogou! Uma vez mais! É isso! A Befegueira! Deve a postura! Tem postura mesmo! Acabou! E se você gostou do vídeo, lembra muito de deixar seu like! Inscreva-se no canal e comente o que vocês acharam deste jogo aqui nos comentários! Parabéns! Parabéns! Jogaço! E... Próximos jogos contra a Meleca na Libertadores! Olha aí! Representante ecuadoriano! Vai goleado!